Você está desconfiado de onde a sua namorada tem andado e não sabe como verificar? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir por onde que ela anda. Primeiramente você vai e acessa o celular dela, obviamente, né? E aí você vem na opção de Maps do Google, caso o celular dela seja um Android. Eu vou estar fazendo aqui esse passo a passo. Não sei, se você tiver aí no caso um iPhone, ele vai ser do mesmo jeito. Acessando lá o Maps, você vai e clica na foto dela e vem aqui na opção de sua linha do tempo. Só que claro que isso aqui só vai conseguir funcionar quando você tiver com o GPS ativado. No caso, se ela for pegar em Uber, um exemplo, vai aparecer aqui como ele é ativado. E aí tem aqui, quando você clica aqui na opção do hoje, vai aparecer alguma das opções dos dias que você aí deixou habilitado. Vamos pegar aqui o exemplo aqui, no dia 29 de setembro. Como você pode ver, aparece aqui pra mim que teve uma movimentação, porém ele não diz pra onde. Mas se você for vir aqui outro dia, vamos pegar aqui um exemplo, dia 28, aparece aqui o circuito que eu fiz. De onde pra onde, né? E dessa forma você vai conseguir descobrir pra onde é que a sua namorada está indo. E se você gosta de dicas, sacadas e tutoriais, e caso esse tutorial também tenha te ajudado, não deixe de se inscrever em nosso canal.